Coisa boa é ter segurança no trânsito. Oferecimento, Centro de Formação de Condutores GT Autoescola de Marília. A que mais investe em educação. Eu vou convergir na esquerda. Mais uma vez, então eu pego com a mão esquerda, aqui nessa altura, e completo com a mão direita. Aqui, ó. Completo com a direita e solto a direção, ó. Ela volta, corre entre as minhas mãos. Ela vai correr entre as minhas mãos. Porque eu tenho que ficar mantendo sempre as mãos na direção. Ao mesmo tempo que eu observo através do retrovisor. E o carro vai para a direita ou mais para a esquerda da forma que eu quiser. Porque eu controlo aqui. Sem a necessidade de ficar fazendo de uso indevido quanto a forma de dirigir. Bom, essa é mais uma dica para você. E se você tiver alguma dúvida, entre no nosso site, no nosso e-mail. Que é galvaongt.com Nós teremos o maior prazer em orientá-lo. Porque faz parte da nossa empresa em dedicar-se na orientação, na educação de trânsito. Pode estar valendo a sua vida. Tchau. 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 Tchau.